Olá gente, bom dia, estamos aqui na orla da praia de João Pessoa, mais precisamente em Cabo Branco. Vamos estar fazendo um passeio para mostrar um pedacinho aqui, né, desse lugar maravilhoso. E na nossa companhia vai estar aqui, ó, Dona Liene, pilotando. E aqui, ó, vamos começar aqui o nosso percurso em frente ao Bar do Cuscui, que é desde 1973, ó, uma atração aqui da orla de Cabo Branco. Vamos lá, Dona Liene, que eu vou pegar uma carona com a senhora e nós vamos seguir em frente aqui, mostrando um pouquinho da orla, ok? Olha aí, vamos? Isso, opa aí. Rapaz, Dona Liene, pedalando, ó. Vamos lá, vamos lá. Isso. Aê, vamos lá. O Dona Liene tá aí, ó, pedalando aí, ó, pedalando com a calóia, pedalando, pedalando. Nós vamos pegar a carona para mostrar para vocês, ok? Isso aí, ó. Vamos pegar essa carona aí, ó. Vamos mostrar para vocês aqui. Um pouco da orla. Mais à frente ali vamos ter alguns quiosques. Aquela fechadinha. E Dona Liene tá aqui, ó. Pedala, Robinho, pedala, Robinho. É. Vamos juntar aí fazendo aqui esse passeio. Fazendo esse passeio de bike aqui na orla de João Pessoa, ó. É o vapor. É aí, ó. A parte das barracas, ó. Vamos chegar bem próximo aqui do Sesc. Vamos estar passando aqui na frente, né? Dia de domingo. Pessoal aproveitando aqui, ó. Aqui, ó. Beira-mar do Cabo Branco. E aqui, ó. O centro de turismo e lazer do Sesc. Do Cabo Branco. Deixa eu passar mais a frente aqui para girar para vocês. Para mostrar para vocês aqui, ó. Nesse passeio de bike. Aí, ó. Aqui começa a parte dos quiosques. Quiosque número 16. Aqui, ó. Aqui é a noite. Bastante movimentado. E nós vamos pegando a carona aqui. 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 Obrigado.